Tá rolando, rapaziada, um desafio do Budget Challenge, né, do Axe, que é o seguinte Isso aqui é bom pra quem tem canal no YouTube, mas quem quiser participar e não tem canal, é só criar um canal lá, é facinho E aí é um desafio com Axes baratos, e ele fala o seguinte, quais são as regras aqui pra gente não perder muito tempo? O valor total do seu time é até 0.02, é télio, beleza? O que vale mais pontos? Se o seu time tiver Axes populares da V2, então Axes do Axe Classic, né Então Terminator, Bugs de Discard, Anemonas, Aqua de Koi, Besta de Rimp, Jumping Poison Que era aqueles caras com Wing Horn, Grass Snake, aquela galerinha do Veneno que pulava lá atrás Quem jogou o Classic tá ligado E aí fazer uma explicação da build, como é que você escolheu o time Explicação como é que você comprou ou achou o seu time, quanto custou E aí mostrar as partidas com ele, beleza? E eles vão somar mais pontos conforme mais Axes da V2 você utilizar E eu me concentrei nisso E aí ontem eu tava pensando aqui na build E aí eu cheguei na seguinte conclusão aqui, rapaziada É, eu vou pegar um... o Terminator eu acho que é o Axe da V2 O Axe do Axe Classic Que mais faz sentido hoje no Origin O Terminator ali até é legal Ainda mais se ele tiver essa orelhinha específica aqui, ó Que é o Ear Breathing, que é o que joga bastante Gu no deck do adversário Aí o que eu fiz? Eu montei o Terminator aqui, né? Não vou abrir mão das cartas do Terminator O Terminator é composto dessas quatro cartas Coloquei a orelhinha, que fica bonita nele E aí os olhos eu coloquei algumas opções Trick, Bookworm, Gecko, Little Peas, Ghetto, Puppy, Clear e Nerd Beleza? Esses são os olhos que eu achei mais aceitáveis E aí percebi que o Trick é um olho que tá mais barato aqui, né? Então ele é uma opção bem legal pra eu utilizar Porque se eu for querer escolher um olho mais pra cima Ou mais pra frente Ou quiser pegar um Dusk, por exemplo Eu até preferiria um Dusk, mas aí já vai pros 10 Doll Então eu vou ficar com o Réptil e com o Trick Então seriam esses dois Axezinhos aqui que a gente tá vendo Beleza? De 0.03 cada um E aí o que eu pensei? Cara, pra complementar esse time Eu vou pegar um Duplo Anêmona Que também é um Axe clássico da V2 E como o olhinho do Trick Ele funciona legal com o Cotton Tail Eu coloquei também Cotton Tail no meu filtro Beleza? Então eu cheguei nessa página aqui Com os Anêmonas e Cotton Tail Se eu quisesse escolher o olho aqui Já ia ficar mais caro também Então eu não pude fazer mais muitas opções aqui Pra gente não fugir muito do orçamento Se eu pegar dois Terminatorzinhos desse E um Aqua de Anêmona E eu tava pensando em pegar esse Anêmona aqui Por que esse Anêmona aqui? Porque ele tem uma coisa que eu acho muito legal Ele tem os dois Anêmonas que eu quero Ele tem o Cotton Tail que eu quero E ele tem o Puppy O Puppy é uma carta de Skill em área Então ela pode pegar o White Sage Que vai dar um Cleanse em área E eu acho que isso é muito importante nesse meta atual Que tem muitos debuffs Especialmente pra enfrentar times de Poison, né? Eu acho que esse carinha aqui é a melhor opção Ele tem o Mavis também O Mavis é um pouco meme, mas o time todo é meme, né? Se a gente for parar pra pensar Não é a melhor opção de time com 0.02 Se você fala, cara, né? Monta um time aí, o melhor time possível com 0.02 Não seria esse time aqui Mas como a pegada é usar os Axies do Classic Aí eu acho que fica interessante Bom, então eu vou com esses dois Répteis aqui E esse Anêmona Vai funcionar? Não sei, vamos descobrir Então é isso Depois de testes O Frontliner vai ser esse cara aqui Por quê? Porque o Duplo Nimo vai me permitir rampar energia Pra funcionar bem os Terminators E aí tem o Cucumber Slice no olho Que é uma carta de cura em área Que eu consegui equipar o White Sage E tirar a debuff do time inteiro Então eu acho que vai ficar legal Aí ela já tem Retain também Ela vai funcionar muito bem Eu acho que vai ser uma opção legal Eu já comprei o Calcium Armor E eu acho que ainda tem orçamento Mas vamos ver como é que fica Esses três, né? Então os dois Terminators E esse Frontliner aqui Peguei esse cara aqui Um pouquinho mais caro Mas só pra fins de não me atrapalhar lá E agora vamos comprar as runas deles E eu vou precisar de runa Pros meus dois Reptile também E aí eu vou usar o Shell Shock Que é o que vai dar pra comprar aqui Aqui Eu vou comprar duas dessas Então aqui foi uma E aqui foi outra Então a gente comprou três Axies E as três runas dele Então o que eu vou fazer agora Eu vou jogar as runas pra dentro da minha carteira E vamos ver o que acontece Agora que a gente tá com o nosso time de Bullet montado Vou aqui abrir o Axie E a gente vai ver o que que acontece Com esse time aqui Como é que ele vai ser Se ele vai funcionar Ou se ele não vai funcionar Eu não tenho grandes expectativas Eu acho que vai ser mais For fun Porque Esse detalhe de usar Axies Que são bons na V2 Já limita bastante né Então vamos lá Vamos pra dentro do jogo Pra gente ver Beleza Vamos montar aqui agora o time É a primeira vez que eu compro Terminator Na minha vida rapaziada Primeira vez que eu compro Terminator Na minha vida Eu sempre tive pavor esse Terminator Talvez Esse Energy Drink Vai em algum desses Shields aqui mano Esse aqui pode ser o Charm of Focus Esse aqui pode ser os Endurance Não tem mais Endurance Pode ser Pode ser Pode ser Aqui a gente vai colocar o Shell Shock Trickster Card mano Pode ser vai Vamos usar um Trickster Card Tenho dois Trickster Card maluco Bom onde é que eu boto esse Energy Drink S Eu vou pensar ainda Qual que é a carta que eu mais quero usar aqui Acho que eu vou de Vitality E vou de Vitality O Thorne Tem o Charm of Power Ótimo E esse Air Breathing aqui Eu vou de Vitality também Eu acho que eu vou botar nesse Snail Shell aqui então Vou botar esse Energy Drink aqui Eu poderia comprar outros Charms né Por exemplo Com o resto da grana aqui Comprar um Charm of Vitality 2 aqui E ficar mais bonito Mas acho que eu prefiro do que o Energy Drink Não O Energy Drink eu acho que Ah o Charm of Endurance aqui na verdade né Acho que ele funciona até melhor Ou não Por causa do Calcium Armor Acho que pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Vamos testar ele assim Tá Vou desse jeito então Vamos testar assim Vou tentar começar dessa vez Ó um time de Poison Vai ser legal aqui o Cucumber agora Cara o maluco tem Regenerator Aí é difícil Às vezes era bizu até eu ter jogado o Lagging no Maid ali por exemplo Vou jogar um Gu ali nele com o Lagging O Lagging rapaziada Quando o cara jogar um Skill ou Secret Ele joga um Gu né Então ele tem bastante disso Aí é legal porque eu consigo tancar Botar Shield em todo mundo aqui né E aí funciona legal Próximo turno eu vou usar o Cucumber agora Quem sabe um Ear Breeding com Cucumber Fica legal Eu vou usar o Ear Breeding e o Cucumber Slice Que aí ele já volta pra rotação né O Cucumber Cara Eu vou com o Ear Breeding E Snail Shell Numidão aqui E aí deu o meu primeiro Burst Cara vou usar o Cucumber Slice Vou usar o Thorn E vou jogar um Lagging Nesse cara de trás Precisa agora partir pra Simíssimo Mesmo assim ele rampa muito devagar né rapaziada Que é só um Duplo Nimo Eita Quanto que bateu? Não dá pra ver né Mas bateu demais Ai Quase mata esse cara Vamos ver se dá pra ficar vivo mais esse turno aqui Tá Gastou as duas energias e não passou pelo meu Shield Gastou os dois Goose Meu último turno agora E eu não vou conseguir fazer nada Esse cara tem Shield? Se ele não tem Shield Eu posso fazer isso Aí dá pra fazer isso Quem que dá pra salvar aqui mano? Será que dá pra salvar esse maluco? Será que ele se salva velho? Se ele se salva e eu compro um Thorn aqui É GG Olha ele só comprou os Goose Só comprou Goose Maluco Vai tomar um Blood Moon Vou sobreviver ao Poison Só que Ai 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 Blau Ai cara Sim é Eu devia ter usado mais o Tricky Tamo aprendendo Tamo aprendendo Caraca velho Ganhei do maluco com o Regenerator Com o time de 20 Doll Interessante Interessante Ficou legal Depois que eu aprendi a jogar Ficou bacana mano Então olha Vamos ver o nosso histórico de partidas aqui Não tá feio não cara Olha só Desde que a gente pegou esse time Aqui ó Ai que a gente tava aprendendo a jogar né Aqui eu cometi muitos erros Tentei rampar Mas depois olha só Ficou legal velho Ficou legal Então assim Funciona o time Funciona o time Extremamente barato Puta Extremamente barato Esse aqui Vamos calcular quanto é que ficou esse time Esse time ficou 0.005 Mais 0.003 Mais 0.003 Mais 0.005 Do Calcium Armor Mais 0.0012 Dos Dos dois Shell Shock né Ainda dava pra comprar mais Charmes aqui se eu quisesse né Ainda dava pra comprar mais Charmes aqui Equipar melhor os caras Botar mais Vitality no front por exemplo Pra ele ficar com mais vida Subir mais Shield com Calcium Armor Dava pra ficar bom E aí não dá nem 30 dólares velho Então esse meus amigos Foi o Budget Challenge da Nesk Dois Terminator Um dupla Anemon aí Com o Qcumber Slice no olho Pra poder usar o White Sage Não foi assim tão útil Porque a gente não enfrentou muito time de Veneno Foi um pouquinho útil ali nos times de Bleed Mas cara Bem legal o time Joga ali no Bear Quem sabe sobe até o Tiger E super honesto Super barato Usando Axis da V2 Espero que vocês tenham gostado Pode crer Então rapaziada Se você tava na live Comenta aqui Tava na live Eu vi ao vivo Agradeço demais Por ficar comigo até o final desse vídeo Desejo sempre muita saúde E até a próxima Valeu